Olá, Game Maníacos! Rufino na área para mais uma análise. Que demais! O título de agora é o MX vs ATV Legends. Todas as informações na descrição do vídeo. Vamos lá! Então vamos aqui, ó. O jogo já entra... Ele tem uma introdução, né? Você aperta um botão e ele já entra aqui nessa corrida. Provavelmente ela seja uma corrida tutorial, né? Para você aprender todos os comandos, como fazer toda a parte de frenagem, direção, tudo. Então vamos lá! Alavanca direita. Eu estou acelerando. Nossa, graficamente falando, muito bonito. Ó, alavanca esquerda. É o freio. Ó, você vê, ó. Derrapadinha aqui, ó. É o freio. Eu vou levar uma pancada. Então, ó. Segura o X para ir para trás. Então, ó. Estou indo para trás. Vamos seguir o trajeto por aqui, ó. O que é que fala isso? O que é que fala isso? O que é que fala? Feito entre as grandes montas por lá, ou não. Quando você desfazou-se, você precisa de volta pra trás. Vamos praticar um saque. Deixe-se chegar a uma boa direção, até a cima. Ah. É claro que você está acerta com o lado direito. Seja com o lado direito, de frente ao lado. Ou, com o lado direito, quando você desfazou-se. Seja com a rampa. Ei, eu acho que o homem Rollins se vê você. Ah tá, então ó Você controla, né, você tem controle da moto Pelo, ó O analógico direito, tá? Então aqui você trabalha os dois Direito e esquerdo Boa Fale com o Rowling É um jogo De corrida Em mundo aberto Olha que legal, ó Você percorre aí todos os locais Da fazenda Cenário muito Bem detalhado, muito bonito Olha aqui, ó A riqueza nos detalhes Até ali a comida ali em cima Tal, as bebidas Os detalhes da casa Do cenário, textura do chão Um gramado Da Da Aqui da Da flora Do jogo Vamos nas bolinhas amarelas aí Provavelmente são os locais aí De De percurso De trajeto Ou pelo, pelo gramado, né Oita Ui Voaz, hein Nossa, que liberdade Que você tem no jogo Impressionante Sai voando Você tem liberdade Para isso Também Para se esboatar Vamos aqui, ó Aqui uma corrida Oxe Ah Aqui é Para sair voando Mesmo Muito bom Tutorial Membro da equipe Vamos lá Outro tutorial Ensinando aí Algum esqueminha Movimentações de câmera Olha, todos os tipos de câmera Diferente Olha, primeira pessoa Bacana, hein Primeira pessoa Aqui é É bem diferente Configurações Jogabilidade Câmera Personalidade Configurações Configurações Jogabilidade Beleza Beleza Um bom Ensinamento Da câmera Aqui, hein Você seleciona Aqui, ó O ângulo Se você quer mais para frente Mais para trás Mais para esquerda Mais para direita Legal A57 Vamos lá Os Os Mesmo Como Muito Ai À suisse Quest Câmera vamos desabilitar esse negócio aí ó pelo menos é o que pede o tutorial é concluiu então parece que o esquema aqui é a gente realmente se dirigir até esses assim que até que ia estourar ali a a cerca ali não estourou não é legal essa câmera aqui em eu acho que isso aqui é tipo aquela câmera cinemática né que nem tem no gta foi bem bacana o outro aí ó tutorial de pista circular vamos ver isso aí tutorial porque o negócio fica muito muito só aquilo é legal se conseguisse já entrar né ó aqui você que legal você tem aí tanto moto como o quadriciclo e bug será que isso aqui são coisas que você vai habilitando no jogo então vamos aí ó uma partida rápida só pra gente assim mais ou menos conhecer o jogo mesmo né porque a gente está aí só no só aí na ó essas pistas aqui é meio chatinha o ritmo vou colocar aqui isso aqui mesmo vou colocar o tv que é o geralmente é o que ninguém joga né que é que é o bug aí ó vai começar o evento aí com certeza parte sair até mesmo da da forma de conduzir o veículo aqui ó vem sempre o manezão que está na frente oita filho da mãe tá todo mundo capotando ali que marado ai caramba é difícil hein difícil controlar uuuh aqui ou você vai em linha reta ou você não consegue porque o veículo muda muito as direções ué e aí o que é o último o nosso carro de trava qualquer coisinha que faz ruim viu oxe é bem difícil dirigir esse bugzinho aqui viu oxe pra perder o controle aí é dois palitos mas também é uma pistinha do inferno viu caramba já acabou ah é claro que já acabou o cara faz realmente uma corrida dessa aqui pra você não conseguir é imagina se tivesse curvas se tivesse um outro resultado tava ferrado vamos ver agora aí ó trocar evento vamos trilhas trilha é mais legal com moto ó 450F 15 acho que todas as motos devem ser a mesma potência né pra não ficar um negócio de desigual vamos pegar uma rondinha aqui ó suzuki a Yamaha sempre foi uma moto pra esse tipo de corrida aqui viu vamos lá pra começar vamos lá pra começar tá saltanado já tá aí todo acelerado acelerado Oxe Maria olha olha a água ela atira a velocidade caramba que bagulho traiçoeiro que é só e 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 Então o lance aqui é a areia Porque se você pegar aquela parte de terra marrom ali É ali que a água passa a diminuir a sua velocidade Ali tem pontos interessantes Se você for Vamos trocar o evento Vamos de novo trilha Pode pegar esse outro aqui Esse outro aqui deve ser o que a gente foi aí no começo do jogo O que deu para perceber naquele cenário anterior Enquanto você está na areia Você mantém uma velocidade A hora que você está na terra A sua velocidade é muito mais rápida Só que tem um problema que você tem que saber administrar os dois A areia Ó, agora eu estou em primeiro Eita nóis É, cair de moto realmente De lado é complicado É complicado É, eu não entendi Eu pedi aquele outro evento Mas entrou nele Aqui ó A velocidade aqui é muito mais rápida Mas eu tenho que voltar logo para a areia Ó, volto para cá Porque a areia Ela mantém a sua velocidade Em torno de 108, 109 Ó lá, ó, ó É saber administrar os dois, ó Ai que pecado Olha, eu ia ganhar Ia ganhar Certeza 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 Terminei em terceiro, tá bom. Olha que legal, ó. Agora eu vou subir no bode. Pelo menos pra gente finalizar nossa análise aqui, geral. Contexto geral aqui. Não fiquei em último, como todas as corridas. Que é um joguinho assim. Você tem que trabalhar bastante ali a sua direção e tal. O teu joystick tem que ter uma sensibilidade até um pouco mais baixa. Porque ali qualquer toquinho que você dá de um lado pro outro já era. Ó, vamos aqui voltar para o complexo. Queridos amigos e amigas, chegamos a um veredito muito positivo, tá. Vamos ser breves. Graficamente falando, eu achei fenomenal. Eu acredito até que no videogame, né. Que o videogame, o videogame ele sempre tem um processamento, ele tem um, não sei. Ele tem um desempenho diferente do computador, tá. Eu já vi jogos assim no computador com gráfico, mesmo com uma placa top de linha. E no videogame ele tem um gráfico muito superior. Não sei, não sei se eles fazem, se eles produzem alguns jogos pra serem melhor no videogame. Porque no computador, no final, às vezes acaba deixando um pouquinho a desejar a parte gráfica. Mas esse aqui eu achei fenomenal, tá. Pode ser até que nos videogames aí, se vier essa aí, ele realmente seja melhor. Mas tá, mas vocês viram aí, a nossa placa ela é muito boa, ela suporta muito bem toda essa parte gráfica. E a gente viu aí que o gráfico não foi tudo aquilo que a gente queria. Mas ele tava configurado tudo no épico no máximo. Mas, lindo, 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 lindo. Toda a parte de texturas da terra, do gramado, o cenário, os relevos, toda a parte, a física do jogo, o sobe e desce. Nossa, espetacular. Construção de cenário muito boa, tá. A mecânica flui super bem. É claro que é um jogo de moto, né. Então, todos os cantos que deu pra gente ir que... Nossa, que música louca que tá atrás. Que deu pra gente ir. Ele fluiu, ele foi. A jogabilidade dele também perfeita. Tá super simples. Tá, aqui você tem que comandar mais aqui as alavancas, né. A aceleração e freio. E saber ali com o analógico direito, tá. Não o esquerdo. O esquerdo você direciona o personagem. Mas o direito, às vezes numa curva ele inclina certinho. Ou às vezes numa rampa a caída você controla pelo esquerdo, pelo direito. Então, você sabendo controlar direitinho tudo isso daí, já era. Aí você vai ter o seu jogo perfeito aí. Gente, da minha parte, altamente recomendado, tá. Eu vou ser sincero pra vocês. Não é o meu primeiro estilo de jogo que eu gosto. Porém, eu achei o jogo... Toda aquela liberdade de... Pelo menos que a gente foi ali, quase um mundo aberto, né. Pra você ir em cada um dos tutoriais, cada um dos treinos e tal. Realmente o jogo, ele surpreendeu, tá. Recomendado pra você aí. Principalmente se você gosta do estilo gênero de corrida, né. Aí, tá de mão cheia aí. Então, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Comente, compartilhe, tá. Assinado o sininho pra receber as nossas notificações. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Um forte abraço a todos.